Música Papai, como é? Tu tem que mandar um milhão que prometeu a escola de samba? É, é isso mesmo. Onde é que tá, Isabel? Estou aqui, o que é que há? Por acaso eu ouvi falar em samba? Absolutamente, minha filha, absolutamente. Nós estamos falando em escola, escola, ginásio, colégio, colégio. O que é que você quer? Nada, eu quero apenas dizer que você está com muita popularidade. É, você acha, é? Acho. E você tem muito fã por aí? Olha, Isabel, eu se fosse você, eu fundava o grupo dos amigos da dona Isabel. Mas mamãe não pode fazer isso pessoalmente, não fica bem? É, isso mesmo. Pessoalmente não fica bem mesmo. O negócio é viajar. Viajar. Você vai viajar, passar uns tempos fora. Quando você voltar, o grupo já está pronto. Ah, não. Eu não vou deixar você aqui sozinho no Rio. Essa, não. Não? Não. Mas minha filha, isso é tão comum no só site. Olha, a gente bem viaja, muito. É. Vai para o Quitandinha. Vai para Friburgo. Vai para Poço. Poços. É Poços ou Poços? É Poços. Pois é. Vai para Poços de Calda. Ah, bem, eu vou, hein? Mas ai de você, se na minha ausência fizer alguma molecagem, hein? Quanto é preciso para afundar esse clube? Fundar. Afundar é uma coisa, afundar é outra. Fundar o clube. Ai, assim, um milhãozinho, um milhãozinho. Um milhãozinho? Ô, Zé, será que o dinheiro não vai acabar, não? Absolutamente. Nós somos ricos, minha filha. Ricos. R-I-C-O-S. Ricos.